Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu vim testar uma base da Mary Kay que eu fiquei muito curiosa, gente. Essa base, inclusive, não é minha, tá, gente? É uma base da minha mãe que eu peguei emprestada porque eu achei muito interessante o que ela promete, tá? E eu queria testar pra ver se dá certo e queria trazer aqui no canal pra vocês, tá bom? Gente, é essa base aqui, ó, da Mary Kay. A Time Wise, sei lá, se é assim que se fala. E, gente, ela promete ter um acabamento mate e um acabamento em 3D, tá? Ela custa, gente, em torno de R$69,90 a R$52 também, pode chegar até R$52,00, mas em promoção, né? Normalmente ela custa R$70,00 mesmo, essa base. E, assim, gente, eu não acho uma base muito, muito cara, né? Não acho. Eu pagaria, sim, R$70,00 em uma base. Mas, gente, se você olhar pro outro lado, é um pouquinho cara, sim. Porque várias bases da Ruby Rose que são muito boas custam aí R$25,00, R$23,00, R$29,00, acho que no máximo. Então, assim, com o preço de uma base só, você compraria duas da Ruby Rose, né? Essa base, gente, tem 30ml de produto, o que eu acho um tanto bom, né, de produto. Não acho nem, tipo, muito exagerado e também não acho pouco. Eu acho que é bom, né? E vamos ver, gente. Vamos ver se ela rende, vamos ver. Eu já tô aqui com o meu rosto aqui, ó, lavadíssimo. Eu só vou dar uma hidratada nele, tá bom? Vou passar um hidratantezinho e já vou começar aplicando a base. Lembrando que eu só vou fazer o teste da base, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Já fiz a minha sobrancelha e já passei hidratante no rosto. Agora, gente, eu vou começar aplicando a base, tá bom? Eu vou aplicar de um lado do rosto com a esponjinha e do outro lado eu vou aplicar com o pincel, tá? Pra ver qual é o resultado, qual é a diferença e tudo mais. Então, eu vou começar, gente. Eu vou aplicar um pouquinho de produto no meu rosto. Vamos ver como é que ele... Se ele vai cobrir, ó. Desse lado aqui, gente, eu tenho... Nessa área aqui eu tenho muita espinha. Então, eu tenho bastante marca de espinha, vermelhidão e tudo mais. Vamos ver como que é o resultado, tá? Eu vou aplicando aqui e vocês vão tendo uma noção por vídeo. E eu vou tendo uma noção pelo espelhinho que eu tô enxergando aqui. Ó, eu apliquei somente um pouquinho em cima da minha marca da espinha. E já escondeu aquele vermelhidão. Talvez eu tenha aplicado um pouquinho menos de produto, gente. Mas mesmo com um pouquinho de produto que eu apliquei, ele rende bastante, tá vendo? Bons da base, né? O bom da base da Mary Kay é que você acaba tendo, tipo, certeza de qualidade, sabe? Então, é um dinheiro investido que você sabe que você não vai se arrepender, entendeu? Porque a qualidade da marca realmente é muito boa. Então, você acaba não se arrependendo, gente. Vou aplicar só mais um pouquinho aqui pra ficar mais uniforme. Então, assim, é um dinheiro investido, gente. Que, assim, por mais que seja caro, que há, tipo, um resultado parecido com marcas mais baratas, você sabe que o resultado é garantido, sabe? Então, às vezes, compensa, assim, você comprar. Você gastar um pouquinho de mais, assim, dinheiro, né? E uma base da Mary Kay um pouquinho mais cara. Não da Mary Kay, que eu falo, tá, gente? Mas, tipo, uma base mais cara pra ter um resultado melhor, né, gente? Principalmente porque é coisa da pele. A gente, né? Não pode ficar brincando, né? Ó, gente. Olha a diferença que deu. Eu achei, gente, que cobriu bem. É que, assim, eu não tenho muita mancha, né? Mas eu tenho minhas sardinhas aqui, ó. Eu achei que cobriu bem, tá? Aí eu vou passar mais uma vez pra poder ver se ela constrói camada com a esponjinha. Mas eu acho que, só pela primeira vez, já deu um resultado muito bom. Tá vendo? E desse lado eu vou aplicar com o pincel depois. Então, vamos lá, gente. Eu vou aplicar mais uma vez. Ver se esconde mais. Só dela ter escondido o vermelhidão que eu tenho aqui já é um baita... Um baita resultado. Ó, gente, tô aplicando pela segunda vez. Ó, segunda vez que eu apliquei, escondeu bem mais as manchinhas que eu tenho. Ó, gente. Gente, eu senti que ficou muito bom. Tipo, ficou perfeito com a segunda aplicagem da base. Ficou perfeito. Perfeito mesmo, assim. Todas as minhas manchinhas, imperfeições. As sardas quase não dá pra ver. Gente, eu tenho bastante manchinha no rosto. As sardas quase não mostram. E, tipo, sério, ficou muito bom. Eu gostei bastante da uniformidade que ela deu. Tá bom? Com a esponjinha, gente. Eu aplicaria essa base com a esponjinha facilmente. Porque eu gostei muito do resultado dela. Agora vamos ver como que vai ser o resultado dela com o pincel do outro lado. Tá bom? Vou pegar o pincel, gente. Vou aplicar. E aí Ela é fácil de espalhar, tá, gente? Eu senti que ela é muito fácil de espalhar com o pincel. Mas, assim, eu não sei se ela deu o mesmo resultado com a esponjinha, sabe? Eu achei que com a esponjinha a primeira vez ficou um pouquinho melhor aplicada. Mas quase imperceptível. Agora eu vou aplicar a segunda camada, tá? Gente, mate ela é, viu? Ela é um mate, só que ela é um mate que ela não deixa, tipo, a pele pesada, sabe? É, a segunda vez que eu apliquei com o pincel, gente, ela deu bem mais rebocão do que com a esponjinha. Não sei se é porque eu apliquei mais, né? Mais produto, mas ela deu um resultado mais rebocão mesmo. Bem mais rebocão, gente. Será que é porque eu apliquei mais base, mais produto do que com a esponjinha? Não sei, gente. Mas olha o rebocão que deu com o pincel e com a segunda. Não sei, eu vou esperar isso daqui oxidar pra ver se fica a mesma cor. Mas eu acho que é porque eu apliquei um pouquinho mais de produto, gente. Não sei. Mas já dá pra ter uma noção de como que essa base é, né? Gente, ó, esse lado que já secou, eu quase não sinto que eu tô de base, sabe? Tipo, eu passo assim a mão... Sei lá, tipo, parece que eu só tô com creme, assim. Mas tipo, a base mesmo, assim. Sabe aquela base que você sente que você... Ai, tô com o rostridio de base? Então não dá esse resultado, tá? Então é bem tranquilo nessa parte. Ih, gente. Esse aqui, como ainda não secou, eu sinto um pouquinho, tá? Que tá de base. Gente, eu achei que ela é muito boa também pra corretivo. Assim, é lógico que ela não cobriu 100%, mas olha isso, gente. As minhas olheiras quase não dá pra ver, sabe? Então, assim, daria muito bem pra eu usar ela e talvez nem usar corretivo, sabe? Porque ela cobre bem as manchas do rosto mesmo. Gente, ela promete ser 3D, né? Ou seja, ela teria que dar um resultado mais assim, né? Tipo, como ela promete ser 3D, o resultado dela teria que ser tipo uma coisa mais fora do comum, sabe? Mas... Eu achei ela boa, achei ela ótima, mas assim... Ah, uma base 3D? Esperava um pouquinho mais, gente. Porque ela é simplesmente uma base com uma cobertura muito boa e uma base que não é pesada, né? Mas que tem uma cobertura muito boa. Porém, gente, por ela prometer ser 3D, eu achei que ela seria um resultado mais gostoso. Um resultado tipo que a gente olha assim e fala, nossa, que base é essa que você tá usando? E eu não achei que ela cumpriu com isso que ela disse, não, né? Porque 3D é aquela coisa, por exemplo, filme 3D é aquela coisa que você vê mais do que além da tela, né, gente? Você vê... Se você colocar um óculos 3D, você vê o filme parece que tá do seu lado, assim. E essa base, ela... Eu achei que por ela prometer ser 3D, eu achei que eu fosse passar ela e ela fosse, gente. Assim, dar um resultado que eu nunca vi na minha vida. Porém, ela não tem essa, tá, gente? Ela é bem tranquila quanto a isso. Gente, realmente, ó, já oxidou essa parte. Essa parte ficou... A segunda camada com o pincel ficou bem mais rebocão do que com a esponjinha. Então, assim, gente, se um dia essa base eu fosse usar pra ir trabalhar, eu usaria com a esponjinha e passaria duas camadas. Pra ficar um resultado muito bonito. Se eu fosse pra uma festa, pra sair alguma coisa, eu usaria com o pincel e duas vezes pra ficar mais rebocão. Tá vendo que ficou mais rebocão? Então, com o pincel ela fica mais rebocão e com a esponjinha ela fica mais tranquila. Tá? Ela fica mais, assim, natural. Porém, gente, ela esconde, sim, bastante as manchas. Se você for ver, eu tenho bastante sardinha. E eu tenho bastante mancha aqui, ó, de espinhazinha. Deixa eu colocar meu óculos pra eu explicar melhor. Eu tenho bastante mancha de espinhazinha, gente. E ela cobriu muito bem. Muito bem mesmo. Tá? Então, gente, assim, não tem muito o que falar, né, gente? Base muito boa, maravilhosa. A Mary Kay adora as coisas da Mary Kay, gente. É de muita qualidade, sabe? E eu não acho, gente, assim, eu sei que Mary Kay, sim, é uma marca cara, né? Que você gasta um pouquinho mais. Mas, gente, eu não acho que ela seja tão cara assim pelo resultado que ela dá, sabe? Eu acho que ela tem um preço até que legal e acessível por ser uma marca muito boa. Então, tá aprovada, tá, gente? Agora eu vou terminar essa pele e vou gravar o outro vídeo pra vocês, gente. Inclusive, o outro vídeo é fazendo quatro maquiagens inspiradas em emojis que eu botei lá no meu Instagram. E vocês votaram bastante. Então, eu trouxe, né, no caso, quando eu estiver postando esse vídeo, já vai ter o outro vídeo aqui no canal. Então, inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, gente, vamos lá, tá bom? Porque o vídeo, gente, eu me esforcei bastante pra fazer, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.